E aí vai os dois, né? O John falou, faz assim, Leaf, vai indo, que eu tô segurando aqui pra você. Pode ir, relaxa, ó, smokey, mete a cara, eu tô indo com você, é nós dois, é uma dupla, né? Aí você vai indo, aí matou o primeiro Leaf, acabou. Aí o John, 1x1, areia versus Cacerato. Hoje tem cliente do Cacerato. Ah, hoje tem cliente do Cacerato. Fúria 8, Caos 4, eu avisei, velho, e agora é o dos caras. O Brasil, Fúria e MBR, ambos estão classificados para os playoffs da Blast, Premier, Spring, Showdown, 2, 2,000 em 20. Ah, aí, mano, é difícil mandar o completo, velho. É muito nome de campeonato e é muito nome de campeonato grande, tá ligado? Os caras não estão mais fazendo tipo CPL agora, meu amigo. É nome, é sobrenome, é RG, é data de nascimento. Pô, parece os imperador dos anos lá, 1.500, velho. Os nomes de campeonato, o cara tá arrastando, velho. Será? Vini. Ah, entrou ceguinho, velho, ceguinho. 3x2, o Yuri só se posicionando, 2x1. Vanity é o homem que vai ter que se resolver com arte, não conseguiu. 16x5. E, então ok, tu tá aí? sou um em irmão me olm. um eu ausíl арام pagum br 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 O que é que é isso?! A cara do ICO Ah, não, não saiba Ele não汗 Que está bem? Não, não vai ser Não, não vai ser Você precisa parar de assistir as tremas do Gal Eu falei Que? Ela disse Isso mesmo que você ouviu Eu disse Que? Ela disse Ou você parou Eu te largo De praxe eu tirei o fone do ouvir e falei Que? Ouvi nada ou porra Deixa eu ver meu amor aqui e depois te dou atenção Ela disse Que? Oi Olá 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 E aí. Do Régio. Jeste do STT. Pago. Jeste do STT. Oi, eu tinha um auxíl. Jeste do STT. Um está no Sanduíche. Estou flackado? Ele está no mío. Cadê está no mío. Cadê é tepso. Mas a gente vai derrotar. Ele vem knew que eu estou. O que você está fazendo? Elebrou, Getrade. Taka na gala. Olha o CT, bolso. Polskie Getrade. Mas o que é jungla? Da bem, Mateo, não perdi. Não, não pode ser na fraga. Não, não pode ser para ficar mais tempo, por isso que você pode ser. Três fraga, a... Highlight, na Epic Place, pelo menos que você tem a fraga, porque o resto não vai. Tanto que você não vai. Ostatue, o quarto, porque o resto não vai. Olha, olha. Olha, olha. Não, olha. É a jungle, olha. É, é, pols. É, pols. Getrade. Paz, olha, Epic Place. O que é isso? Certo, ele diz que é o Kudurski. Olá, Mateus, pago, pago. Por que você tem flash de pé? Sai! O bl**a, como essa... Maravilha, né? Eu amo. O que é isso? O que é que é isso? O 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 que é isso? Se eu me добавir mais um pouco de batom, talvez eu me sinto muito interessante jogar. Ah não, mano. Ah não, mano. Ah não. Ah não, mano. O que é isso, velho? Ah não. Aí não, velho. Ah não, velho. Que porra, sai fora, velho. Que porra é essa? Aí não, brasileirinho. Aí não, aí você quebra a firma, velho. Aí você quebra a firma, velho. Ah não, mano. Ah não. Aí vocês... Ah, aí vocês foram além, velho. Aí. 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 Porra. Sai fora, velho. Peraí, que é isso? Que papetagem é essa, velho? Porra. Não é possível um negócio desse, velho. Porra. Mano. D yo. E aí, vamos lá! Jesus, 4x2x0 E aí, vamos lá! Marinho, mano! O que é isso? 60x10 100x10 Vamos, vamos! Conte quem você vai subir? Conte quem? Não, 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 não. Vamos, com o munter. Vamos, com o munter. E aí, com os dois. E aí, vamos lá! Eu amo a mãe! Quem foi? Vovê. Quem foi? Não tem água e ele estava no catwalk. Se você só salvou ele, seria fantástico. Eles vão virar para ele e tentar pegar a fight. Arky com a boot, começando... Oh meu Deus! Eles estão subindo, eles estão subindo! Que um triplão de Arky e eles pegam a PK. Isso é incrível. Eles também tem kit para ele, então eles vão ganhar a round. Isso foi muito bem feito. 5x2. Sim, mas por que Vitality está aí? Eu não sei. Eles estão tão expostos no open. E nós sabemos que é a danger zone. Você não quer que seja lá. Ele não quer que seja lá. Ele é só freezing eles em place. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo para o Ropps. Tem tempo para o Ropps. Tem tempo para ele. E deu tempo para o próximo follow-up. Então... Eu dou um grande abraço ao Chris J. Nesse round com o SMG. É... Eu quero dizer... Definitivamente... Um... 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 Você é um diabo? Não, eu não vou te dar na estola, você é um idiota. Tchel, você é um duro. Eu não quero dizer isso, não quero. Contra Na'Vi, você também não olhou em seguida? Contra você também jogou, além de 2 Zens, 3 randoms, e você tem uma equipe? Você é um idiota, você é um idiota, você é um idiota. Man, não, você é um idiota, você é um idiota. Você é um idiota, não é um idiota. Não idiota, eu nuno, nós amaracked agora. Ele passou no jogo pra você. Voi, agora eles foram deixadas aqui. Volta, no veste. É um idiota, por que você está fazendo osаете 다니 schon anos. Exercícios dos painéis unquote . did . . . . . . . . Mas o que é 4? Não, eu vou pegar. Tudo? Tudo, tudo. Não fai. Não fai, cara. Carola! Não, não, não. Não, eu vou pegar. KT. KT. Devon coming! He has the M4, he sprays, and he picks him up. Huge win for Sunny, a nice triple, and ends in the lead now, 12 to 11. Oh no, I cannot believe he's won that. That spray at the end as well. Magusk, it felt like he had it. He made the mistake, Anders, he stopped to shoot the Tech-9. If he was... Pashka, give me a call, Pashka, 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 Pashka. Na, na. Давай, 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 давай. Oh, b**ch, a kakashi, it... Красотка, да? I love you. Horoshku. I'll go to 9. Horosh! Horosh! What's your job? He's a b**ch! Horosh! Horosh! Guys, if, b**ch, if I add a little b**ch, maybe it'll be interesting to play, b**ch. Because, until... ... Globo, come on, please, come on! Another one? Another one? Another one? Another one? Let's go. Let's go. Salve! 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 I'm there, trying to play with my glasses. What's that, man? 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 They put me there, man. Oh, man. The problem is, what's that? It doesn't work, man. To see emails, it doesn't work, man. It doesn't work, man. It doesn't work, man. Snappy's even, like, he must be wondering, why is Alu still here? Why is he not at least trying to retake? Device cruises in to find Yampi and now it's all just him. In a one versus four at the moment. That bomb. Oh, grenade deep in. Is it going to be enough? There's one. A headshot as well. Oh, dear. That's a massive double kill. And Device saves the round for Astralis. That is so ridiculous. A one versus four victory. Up to him. He picked up one flash. They're splitting it up because they're probably concerned that he's faking them. And the flash. Oh, yeah. They've actually doubted themselves. They're not spotting the cross. Vanity is one bullet away from death. And suddenly, Yuri is totally in the round. One on two. And Vanity's low. Oh, my God. And he gets it. He just needs one headshot. Yuri looking for the one headshot. As Leaf taps bomb. And Yuri robs the pistol. Chaos. They could have lost by the mid push. They could have all died when we saw Furia go up alt. So many things could have happened there all to the favor of Chaos. But Yuri takes it back. Played to perfection. What more can you say about that one? Well done from Yuri. He had a smoke. They didn't know that he had a smoke. And that called out the positions that they picked. Static inside the site. Very smart from Yuri. He met in half way with some great... 2 main player. 2 main player. 2 main player. Yes, yes, yes. Are you still there? Really, damn. My God. 2 main player. And what he's wearing now? That's a lot. Not winning games you are winning in this game. When you play... ... karşı... ... of a usual guy, and so... ... oh, well, fuck. ... even this game is not winning games. E eu entendo isso Não é quando você joga 1 contra 1 Comandas! Man, porra! Você é um idiota, porra! Você tem uma cabeça na cabeça? Ou... Eu posso, eu posso... Olaf! Bom ver você novamente, meu amigo Eu pensava que você estava cansado E aí, go, Ty 90 rounds de Counter Strike Over 3 games Oh, que... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O seu timeate vem subindo e Cloud9 Justa clean sweep 3 kills No ramp room Não parece que Jacob estava pronto para isso Obrigado, obrigado! Vamos juntos, Triboneira estava em peso e torcendo O jogo foi da hora, foi Zika Agora é torcer para o MBR e para a FURIA Na próxima fase, que vai ser o jogo MD3, muito mais da hora Tamo junto aí, olha o Milt, velho É? Olha lá! Com todas as suas palavras para vocês fãs em casa também Olha lá! Olha lá, o que eu quero ir embora Com certeza E aí, o que eu estou acontecendo aí Que o que eu estou acontecendo aqui E aí 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 Eu não acho que Yugi pode fazer isso de sua própria, de sua casa. Bem, definitivamente não, agora ele é absolutamente morto. O que é um ótimo cara... Echou-se. Kiri, dê um momento aqui. Fico, não é um momento aqui.